Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho É essencial a gente ter comunicação entre as viaturas, entre as equipes que estão lá e as que estão indo. Então a gente tenta de todos os jeitos, rádio, telefone, o que tiver à disposição a gente vai vendo para o que funciona. Estou com o médico aqui do lado, verifica aí a situação da vítima para a gente e a gravidade da ferragem, por gentileza. O águia foi acionado. Está preso nas ferragens, está grave, só que não me passou mais nada aqui. Tem uma quase amputação aí de nível de tronozeno direito. Ele está consciente, ele está um pouco taticático, mas acho que não chega nem a ultrapassar sempre. O que é seu nome? Não, Alessandro, mas já está pegando minha perna. Calma, Alessandro, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Fica calmo, a gente vai se tirar daí. Ele está preso nas ferragens pelas pernas, a cabine lá entrou, amassou bem do lado direito, do lado do passageiro e entrou muito, estava bem preso mesmo. E assim, a dificuldade técnica também era grande por conta da condição do caminhão. Ele vai cortar minha perna, meu amor. Não, não vai não. Aqui, talvez esteja bem. Calma, calma, calma. Deixa fechado, por enquanto. O preso em ferragem, ele não sabe o que está acontecendo. E às vezes ele tem sensações que ele acha, por exemplo, que perdeu a perna. E às vezes a perna está lá. Aí você fala, não, sua perna está aí. Mas para ele é difícil, porque ele acha que a gente está falando para conseguir acalmá-lo. Você não sabe se aquilo é desespero ou se é a falta de oxigenação e de circulação que pode levar a um quadro de agitação. Acho que talvez esteja bem. Não está acertando minha perna, meu amor. Ele está acertando minha perna aí. Calma, calma, convina a gente. Calma, meu amor. Alexandre, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Fica calmo, a gente vai se tirar daí. Na hora que tira, que abre a perna, ele pode ter alguma complicação na sequência. Porque às vezes a perna está pressionando, por exemplo, uma artéria que está sangrando. Mas não sangra porque está presa. Na hora que solta, pode liberar e aí pode voltar a sangrar. Como ele está com o pé fraturado, tem uma fratura exposta, e o pé está completamente torto, ele está luxado, está fora do lugar, ele tem um risco de perder o membro se demora muito. Vai lá no três, um, dois, três, levanta. E isto, de novo, vai e pode jogar mais para o meu lado, para o meu lado. Isto, agora vai, aê. Quanto mais rápido eu puder deixar essa vítima na mão do especialista, melhor. A equipe do hospital conseguiu salvar o pé do rapaz e 18 dias depois ele teve alta.